Eita porra bezerra, esse aqui tá pesado demais Olha que coisa maluca meu irmão, não tô conseguindo entender Rima pesada, esse beat é avançado, esse flow vocês queria ter Minha mente é focada e o foco é o topo, quero ver quem vai me ofuscar Brilha, brilha de prata no pulso, esse trip vai te eliminar Fazendo som com meus mano, esse trip só tem pano Só com o beat tô no grano, pedem o beat eu tô lançando Cria, cria sem parar, tentam, tentam copiar Já fui não alcançável uma vez, não conseguem acompanhar Marcaram um show, tô com o microfone, te dou cabeçada, piquei o zidane Minha rima é bruta, quase um ciclone, então bicicleta não é meu cane Segundo lugar é demais pra vocês, deu até dó, cês viraram freguês A casa monstro tá de pé outra vez, então toma cuidado atrás de vocês Punchline atrás de punchline, minha família é forte, aqui é frontline Cês curte uma série, Brooklyn 99, me manda um ensaio, tô offline Hey B, que que cê quer? Pode me falar que eu te faço mulher Cê não sabe, tu descobre que nóis é Todo seu salário, caço num rolé Tô bem que tem, good ball man A casa tá carregada, não tem pra ninguém Contra nós de cem, só me sinto bem Ovo não achi, só pra ficar zém Você fala que eu vou B, yeah Mas eu vi seu som e eu dormi, yeah Cansa de falar de pau e B, yeah Essa letra eu nunca entendi, yeah Pode me ligar que eu não vou atender Tô no trampo e isso é tempo pra você Não tem o que fazer, não vem me culpar Depois eu corre e passo a ir pra te buscar Tô portando os que, pus o congelar Joga mais na frente só pra eu relaxar Vou me controlar pra eu não viciar Tô fazendo hit mesmo sem pensar Ser ou não ser, eu não sei, pode crer Se eu sei que vir pra cá retratar, comentar Então passa pra lá, não vem me criticar Sabe que no bem da minha tropa tá Tão fácil falar quando cê não tá lá É difícil entender, não dá pra explicar Só pra qualificar e não prejudicar Quem é o papel certo e vem pra somar Yeah, yeah Brr, brr Transcrição e Legendas Pedro Negri